Fazer um outro. Então, pessoal, agora aqui nós vamos até no porto, vamos de trem. A estação aqui é de Kipit, Kikit, Kipit, sei lá, que a gente vai sentindo o Piraios, o porto. Vamos embarcar aqui no navio Horizonte, está há oito dias aí na lanchinha, conhecendo as ilhas aqui. Aqui é dentro do navio, estamos em nosso quartinho aqui, ixi, não vem daqui, é bem perto do elevador. Para lá e para lá. Quartinho, a cama da Amarilha desce, banheirinho. Banheiro legal, viu? É maior do que muitos banheiros do Airbnb que a gente foi. Sossego. Essas barquinhas aí que levam o pessoal para as ilhas, mas aí você não tem conforto nenhum. Você sai mais barato, mas você vai em Santurin, vai na outra ilha e tal. Pessoal, está uma ventaninha aqui que eu vou falar uma coisa, viu? Está difícil para pôr o pé na água aí. Aqui é a ilha de... Vem connos. Nós vamos lá no centrozinho, lá é o nosso pessoal. Esse aqui é o nosso ônibus, vamos pegar aqui no outro. Vamos até lá no centro, no centro. Então, nós estamos aqui. E no bairro tem que vai levar a gente. Não sei, não é. Tem um que acabou de dar uma balsa ali, que acho que deve vir vir a Tênis. E tem um outro barco ali, menor que o nosso. Lá é. 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 Então, estamos indo aqui no barquinho, passando aqui pela hora de micro. É muito legal, sim, bem bonito. Saindo de micro. Pessoal, para me deixar um pouco mais da ilha de guia, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei.